Vamos lá galera, hora de mostrar o procedimento de troca da correia dentada do estilo 2.4 20 válvulas, o estilo Abarth. É isso aí, motorzão 2.4, o mesmo motor que equipa o Mareia 2.4, só que o procedimento de substituição da correia é um pouco mais simples. Um pouco mais simples, por quê? Porque temos espaço para trabalhar e não é necessário arredar, afastar o motor para conseguir o espaço para a remoção da correia e dos tensores da correia dentada. O primeiro passo é remover a tampa de válvulas, aquela tampa plástica que vai aqui por cima, remover as bobinas de ignição, as velas de ignição e a capa de proteção da correia dentada. Removido esses componentes, é hora de fazer o fazamento do motor com as ferramentas especiais e com o relógio comparador. Aproveitando que o estilão 2.4 está no elevador, quero mostrar algumas curiosidades para o pessoal. Está vendo esse componente ligado aqui na suspensão? Aqui é o braço oscilante da suspensão, que vai ligado aqui a roda, a parte onde vai a roda e aqui ligado ao agregado ou subchassi. Olha que interessante, tem uma pequena haste ligada a um componente eletrônico, como vocês podem ver, tem um chicote elétrico. Vocês sabem para que serve isso? Para quem tem o carro, já sabe, mas para quem não tem, não sabe, eu vou falar agora. Quando você coloca carga mesmo, peso na traseira do carro, o que acontece com a parte de trás do carro? Baixa ou não baixa? Você baixa a parte de trás e a parte da suspensão dianteira costuma subir, levantar. E esse sensor serve para isso, para captar esse momento e controlar o facho do farol, que nesse caso é um carro que vem de série equipado com o farol de xenon. Então, por isso, a necessidade desse tipo de componente. Colocando peso, a suspensão sobe para não ofuscar quem vem do outro lado, ele faz a regulagem do facho de luz do farol automaticamente. Aproveitando, detectamos um belo vazamento de óleo, que a gente tem que descobrir de onde vem, para reparar antes da montagem da correia dentada nova. Aproveitando, detectamos um belo vazamento de óleo, que a gente tem que descobrir de onde vem, para reparar antes da montagem da correia dentada nova. É isso aí galera, a parte de baixo já está no ponto correto, o PMS, relógio comparador inserido. Agora, o Gideoni está removendo os mancais das árvores com mandos de válvulas, para inserir os gabaritos que fazem a fasagem da parte superior do motor. Uma observação, já na hora de remover os parafusos, a gente já vê problema. O carro já usa parafusos não originais. Vocês podem ver aqui na árvore comando de escapamento, um parafuso original, um outro do tipo diferente, tipo um Torx. E aqui na árvore de admissão, nós temos um original e um cestavado. Com certeza temos problemas na rusca deste cabeçote, devido a serviço executado sem o torquímetro. A gente vai ver aqui a necessidade ou não de fazer nova rusca. A gente vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão, e aí vai ver aqui na árvore de admissão.